Fala galera, saudações tricolores! Eu sou o Célio Rolim e você está no Solta o Leão. E claro, eu tô chegando com notícias do Fortaleza Esporte Clube, o time tricolor que realizou o treinamento coletivo ontem pela manhã em Salvador e à tarde seguiu viagem para o Rio de Janeiro. Hoje, o treinador Juan Pablo Voivoda comanda o último treinamento antes de enfrentar o Botafogo. O treino de hoje acontece no CT do Fluminense às 4 horas da tarde. Ah, e tem novidades sobre Renato Kaiser e Max Oalef. Antes de te contar, eu só te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Dá essa força pra gente, torcedor tricolor. Você nem sabe como faz bem ao Solta o Leão a tua inscrição. Ah, aproveita e deixa teu like no vídeo pra que o YouTube expanda o alcance do nosso vídeo. Posso contar contigo, torcedor tricolor? Então, vamos ao que interessa. Renato Kaiser. O atleta estava em Fortaleza pra acompanhar o nascimento do filho. Porém, hoje, às 5h20 da manhã, o jogador embarcou no voo da Gol rumo ao Rio de Janeiro, onde vai se integrar ao elenco tricolor que vai dar combate amanhã ao time do Botafogo pela Série A. Portanto, Renato Kaiser vai ser uma das opções de Juan Pablo Voivoda. Com relação ao goleiro Max Oalef, o atleta não viajou pra Salvador por conta de uma conjuntivite. A expectativa da diretoria era de que ele seguisse viagem para o Rio de Janeiro na sexta. O atleta ainda segue em observação pelo departamento médico tricolor. Assim, Marcelo Boec deve seguir na meta tricolor, pelo menos no jogo contra o time do Botafogo. O jogo contra o Botafogo é válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, onde o Fortaleza busca ainda a sua primeira vitória. Alô, Boec, garante o empate lá atrás, que Kaiser e companhia vão garantir a vitória e a comemoração vai ser a Labebeto. Torcedor tricolor, vamos acreditar e confiar na vitória do Fortaleza. Forte abraço, galera. Saudações, tricolores, e solta o leão!